E aí galera, beleza? Aqui é o Thiago do canal Hardgamer, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de isca. Bom, no vídeo passado deu o que deu, né? A gente conseguiu se sair bem naquela perseguição. Muito obrigado pelo comentário de todos vocês, cara, foi legal pra caramba pelos likes também. Vi que bastante gente gostou dos vídeos, né? Deixa eu comer aqui um pouquinho, ficar tranquilão. Muita gente veio me procurar pra poder fazer clã. Então hoje o clã tem oito membros e nós estamos naquela base que a gente tinha raidado a vídeos anteriores, né? Quem assistiu sabe qual base é. A nossa base é colada com uma cidade... Eita! Eu vi passo aqui... De animal? Ah, tem que ser de animal se... Não, é de animal. Oxi! Ué! Eita, rapaz! Tô ouvindo coisa. Tô ouvindo coisa que não é possível. Caramba! Mas enfim... Então a nossa base é colada com uma cidade. Nessa cidade se instalaram dois gringos e os membros do clã começaram a infernizar a vida desses dois gringos. Eles não aguentaram, chamaram ajuda no chat. Um grupo de gringos se uniu e foi raidar a nossa base. Eles conseguiram levar dois carros nossos pela parte da base que tava mais frágil, né? Infelizmente. Mas onde tava todo o nosso loot, arma e coisas... Eles não chegaram nem perto e não vão chegar agora. Agora não chega mais nem ferrando. Bom, eles raidaram na granada, no tiro de .50. Muito tiro de .50, pra vocês terem ideia. E muito flecha, né? Eles estão usando um exploit da flecha aí pra poder raidar a base também. E foi assim que eles entraram na nossa base. Cara, o raid durou horas. Tem gente silenciada aqui por perto. Não sei se vocês ouviram, mas eu ouvi tiro silenciado. Nossa, vai ferrar tudo. Então, enfim... A gente já reestruturou. Os caras... Os membros do clã aí... Parece que eles acharam aonde esses gringos vivem. E a gente vai tentar dar o troco. A base é onde a gente acha que é. É o sul do aeroporto. A cada lado da base tem uma bandeira. A base é gigantesca. E a gente tá juntando munição. Tá juntando granada pra poder raidar essas bandeiras. E ter acesso à base deles. Se for a base desses caras... Olha, eu tenho dó, viu? Porque o pessoal tá sangue nos olhos. Infelizmente, eu não pude participar muito da defesa do raid. Eu não consegui ficar na frente do computador. Eu até tentei. Mas os caras defenderam muito bem. Muito bem mesmo. Então, tá todo mundo de parabéns. Mesmo, 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 mesmo. A maioria dos membros do clã... Tem... É casado. Tem filho e tal. Então, não dá pra ficar 24 horas por dia aqui. Mas, de qualquer forma, tá bem legal. Tá gostoso demais de jogar com todo mundo. E vamos ver o que a gente encontra. Eu acabei... Não sei se vale a pena. Eu acabei fazendo outro personagem. Pra poder... Conseguir pontos de fama mais fácil. Pra gente colocar bastante tranca de ouro na base. Deixa eu jogar isso aqui pra cá. Agora, meu... Eu ouvi passo. Eu ouvi alguma coisa. O do animal lá não tinha animal. Mas eu tinha ouvido o passo de animal. Daqui eu ouvi alguma coisa e... Eita, cacete. Com essa hunterzinha aqui, a gente não vai muito longe não, viu? Sem munição ainda. Mas vamos lá. Spawnei aqui. Eu podia ir direto pra... Pra minha base pegar uma arma e tal. Pra poder sair pra fazer alguma coisa. Mas eu gosto de lutear. Eu ainda tô me acostumando com o loot do jogo. Então, eu gosto de sair pra lutear lugares improváveis, assim. Pra... Pra ver o que que eu acho e tal. Então, como eu já tava perto do castelo. Resolvi dar um bisu aqui. Pra ver se a gente encontra alguma coisa de bom. Nossa, acabei de achar. Uma calça leg aqui. Rapaz, olha que coisinha. Eu vou até tirar a camiseta aqui. Pra vocês verem. Que coisinha mais linda. Apertada. Aqui tem gente... Tem um tal de mama. Mama. Querendo essa calça leg. E eu acho que eu vou nesse encontro aí. Pra ver o que que vai dar, viu? Quem... Eita, não dá pra tirar a camiseta. Não dá pra jogar ali. Ah... Olha que coisa linda que eu fiquei. Olha... Olha o voluminho. Pera aí. Olha o voluminho. Que coisa linda. Meu Deus. Meu Deus. Tem gente tirando aqui perto. E eu fazendo... E eu craftando mochilinha aqui. Bem de boa. Craftar mochilinha logo. Eu não quero morrer aqui. Tem uma... Como eu falei. Tem uma tal de mama. Querendo a calça que eu tô agora. Eu vou tentar entregar pra ela. Porque vai ser uma coisa inusitada. Aqui no... No jogo pra mim. E... Tem tira aqui perto. Eu tô preocupado. Pra caramba. Bom... Enquanto ela não se decide. Não fala nada. Eu acho que é ela, né? No caso. Eu vou continuar luteando aqui. E eu tô perto da base da caverna. Lembra que nos primeiros vídeos aqui. A primeira basezinha que eu fiz foi numa caverna aqui embaixo. Que até depois da... Do wipe que teve, né? Do último wipe. Roubaram a caverna de mim. Então vamos dar uma olhada. Vamos ver se ela ainda tá aqui de pé. Eu acredito que esteja de pé ainda. Mas... Vamos ver. Tá aqui, ó. Minha basezinha. Ela era tão bonita. Tão bem feita. Que agora eu não posso fazer mais nada. Eu tô no aeroporto. O Michel tá vindo pra cá. Então a gente vai jogar junto. Vamos ver se a gente consegue achar uma coisinha boa. E... Esses robôzão tão muito chitado. Pra eu entrar aqui. Eles já me viram há 50 vezes. Já tiraram em mim umas 300. E... Nossa. Eu tô cansado de tomar tiro de robô já. Pelo amor de Deus. O que que acontece com a minha vida? Uma camisitinha essa daqui. Eu vou pegar. Vou levar pra mim. A mulher lá. A mamãe que queria a minha calça lag. Não falou mais nada. Então... Né? Não vai ter aquela entrega que eu achei que ia rolar. E assim. Interessante. Tipo. Alguém pediu alguma coisa no chat. Ou ter. Falar. Ó. Eu posso te entregar. E tal. Em tal lugar. E enfim. Só isso. Nada em troca. Entendeu? Só pela experiência. Mas... Ah cara. Infelizmente ela não respondeu mais. Mas vamos ver. Eu vou... Tô com esperança de achar uma arminha. Alguma coisinha boa pra gente aqui. Acho que eu vou até tirar esse casaco aqui do Papai Noel. Que chama muita atenção. É. O robô fica vendo aí. Né? Que é o Papai Noel. Né? Né? Agora sim. Calça leg. Militarzinho. Meu Deus. Tô muito gato. Aqui? Onde? Na escada? Beleza. Me dá clan, hein? Me dá clan. Valeu, Michel. Muito obrigado, cara. Quer o machado? Você tá tão bonito. Caraca. Você tem um bastão de baseball aí. Cheio dos pregas. Prega ele pra ti. De presente. Meu Deus, hein? Agora sim eu tô seguro. Tem certeza que você não quer MK? Não, não. Fica aí. Eu tô com uma M9, mas não tem pente e nem tem bala. Deixa eu ver. Olha. Eu tenho bala e tenho pente. Opa, o pala é nóis. Sobeu. Aí fechou. Nunca fechou tão bonito. Nossa, eu tenho... Eita, eu tenho uma caixinha de M9. Pega isso, silenciadorzinho aí. Só o pitch. Ah, que isso, rapaz. Aí é coisa linda, hein? Deixa eu jogar pra cá. Tô com 18 minções de dor. Ai, ai, ai. Ai, mamãe. Torre pra cá, corre pra cá. Nossa. Deixa eu fechar essa porta. Muito perigoso. Pô, silenciador ficou. Ah, não. Não pede silenciador, não. Que eu vou te cobrar ele depois. Tá aqui. Nossa, que isso. Tô falando que esses robôs tão cheatados. Ó, Michel. A gente tem que ir pro... Pro zangarzinho, ó. Não sei como é que chama aquilo lá. Lá onde eu tô me botando. Tô vendo. Aqueles que tu... Normalmente tu vai ter uma porta aberta lá. Tá ligado, né? Então, só do meio que tá fechado. Mas tá fechado desde a hora que eu vim pra cá já. Ai, gente. Ai. Ele que acertou? Não. Tem bandagem pra escutar. Eu não tô de boa. Cara, sou robôzão. Quer alguma coisa? Não, eu tô tranquilo. Valeu. Tem gente aqui, hein? Eita, tá aqui. Sobe, sobe, sobe. O cara tá aqui, velho. Ó, pro outro lado ali. Ele vai tá pro outro lado nosso. Eu sei exatamente onde que ele tá. Olha, a essa altura eu achei que... Que o cara ia abrir alguma porta aqui e eu ia ver. Já que ele não abriu... Vambora daqui. Vamo continuar luteando. Nossa, Michel. Cuidado. Não, velho. Esse robô, ele não tá normal não, mano. Nem fudendo. Aí foi mal. Vem, vem, vem pra esse lado aqui, ô, Michel. Eu tô indo, eu tô indo. É. Pegar negativo. Ele não tirou em mim. Graças a Deus. Deus! Tá, não rolou ali. Essa porta que tá trancada. Nossa, ele viu aqui. É. Ai, travou. Crashou meu jogo. Olha, ainda bem que quando crasha o jogador sai correndo, viu? Tem momento que isso daí é bom. Perdi a pistola. Ah, não, a pistola tá aqui. Nossa senhora. Perdi a minha pistola, velho. Não, não, não. Peguei a minha pistola, mas não perde a minha pistola. Vambora. Vambora. Melhor entrar pro lado daqui, não? Era melhor mesmo. É ou não, né? Tô aqui dentro. Beleza, eu também. Carregador de M16. Beleza, achei mais um carregador de M9 aqui. Enchi o pente. Eu vou abrir a porta aqui, hein. Viu essa bota? Viu. Bora. Vou fechar o outro lado. Rapaz, já tinha um coletão nervoso aqui pra mim, que combinou com a minha sobrancelha. Deixa eu pegar essa bandagem aqui. Eu não ia pegar não, mas eu tô tomando tanto tiro ultimamente. Nem fudendo. Cadê tu? Tá vivo? Tô, 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 tô. Tô metido. Também. Precisa entrar por aí. Pera. Nossa, mas não é na gente não? E eu acho que o cara tá vindo pra cá, porque não foi na gente. Pera aí, eu vou ter que abrir, cara. Já viu a gente. Onde que esse robô tá atirando? Eu não sei onde... Eita! Foi. Olha, tentaram me atirar daqui, velho. Tão na direita aqui, ó. E eu que não vou ficar pra... Pra descobrir, não. Eu vou continuar luteando. Pra ver se eu acho uma arma melhor. E se eu... Vamos boxe em... Em lute, você vai dar meu fag, meu bait. Sei lá. Eu vou continuar luteando. Se eu trombar com alguém, eu vou tretar. Se não, vou continuar com a minha vida. Eu, se fosse você, mijava já, cara. Vou ficar aqui... Morrer fazendo nenhuma necessidade. Opa, saiu um gás a mais aqui pra mal. Opa! Não, cara. Por que que... Todo vídeo meu tem alguém cagando. Let's play. Deu uma cheiradinha aí? Tá saudável? Tá. Tá. Pelo cheiro... A gente vai ter que sair por trás. É... A gente correu lá pra onde a gente tava. Sim. A gente tem duas opções. A gente pode correr pra outro lugar ou ficar aqui e esperar os caras... Passar. Saiu por trás. Saiu por trás. Pode mirar aí pra trás, Michel. Eles tão passando lá atrás. Tô vendo aqui eles correndo. Lá. Ah, mas eles tão saindo do aeroporto? Tão. Ou tão tentando fazer a volta na gente. Eles foram embora então, viu, Leandro? Ô, Leandro, eu já te arco. Eles foram lá pra trás, cara. Eu vi eles, eu vi ele mesmo, eles correndo. Pelo menos um. Aham. Não, não. Aqui foi lá pra trás, eu... Ó, aqui tava... É o único que tá fechado. Beleza, beleza. Chegamos aqui com vida, então tá bom. Ah, uma doce. Tô com munição. Eu tenho oito aqui. Problema que doze nesse jogo não é uma arma muito confiável. Pelo menos é o que eu falo. Mas pra quem não tem... Se quiser trocar pela minha MK, eu troco. Não, 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 não. Tá, agora aqui a gente tem que atravessar pro outro lado. Não vou entrar nesse aqui, não? Não tem nada aqui. Não, aí é só... A maioria das vezes é só coisa de base. Ok. Não sei se vai dar muito bom ou não, mas... Dois zumbis. Aham. Ai. Nossa. Quase que eu fiquei preso com o zumbi. Ah, não vai dar não. Não vou esperar perder vida não, cara. Tá, vamos pro... Eita, foi bem aqui, hein. Bem onde a gente vai, ô... Ô, Michel. Deixa eu fechar aqui pra ficar um pouco mais protegido. Deixa eu só dar uma revisada aqui nas minhas balas. Não, beleza. Eu vou dar uma organizada rápida aqui também. Na moral, eu acho que a gente luteou o aeroporto inteiro, assim, as partes mais importantes. Tipo, falta um complexo desse daqui só e já era. Fui. Tô vendo o cara. Tá na frente, na minha frente. Ai, 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 o cara viu eu. O cara viu eu. Entra, 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 entra. O cara viu a gente. Tirar, tirar ele em mim. Aham. Vem pra cá, vem pra cá. Michel. Tô tratando por mim. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Eu vou ter que ir tentar. Ah, os caras devem estar fodidos no prédio ali. Tô tirando em ti? É. Olha lá, olha lá ele. Nossa. Não morreu. Morto. Morre. Morri, morri. É o tal do Linx. Ele tá na porta lá de lá. Porra, esse meu loot tinha muita bala de doce. Ah, morri, velho. Ai, mano. Mas foi bom. Foi legal. Puta que alaberta. Ó, ficamos bastante tempo aqui. Todo mundo atirando e... Todo mundo levando tiro. De robôzão. E do nada encontro os caras. Muito massa, velho. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado. É muito tenso ficar no aeroporto com o servidor cheio, chovendo, tiro pra tudo contelado. Mas a gente ficou bastante tempo ali. Deu pra lutear. Deu pra conseguir uma arminha ali. Infelizmente, não conseguimos sair vivos, né? Mas fazer o quê? Abraço aí, Michel. Muito obrigado pela gameplay. E deixa eu mandar o salve. Se você quer o salve, é só comentar a hashtag SalveHardGamer. Tá na descrição aí, em algum lugar. Então é só copiar e colar. Não tem segredo. E vamos lá. Um salve pro Maromba Games. Myron, o diferentão, GSN. Uma Boa Ideia. Daniel Lucas, Christopher, Canal Tuberkill, Bostovaldo, o Vendedor de Ovos, Renato Andrade, Picareta, Professor Mello, Romário Santos e Roberto Araújo. Um grande abraço pra vocês também. E galera, se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixa aí o seu like, o seu comentário. E até o próximo vídeo.